Aqui tem uma outra mesa, aqui é pouco, eu também tenho uma missa em Badafogo, de fato, eu conheci o Pedro da Condá, o Pedro da Condá, em fevereiro de 1977. O Pedro da Condá, na Comissão Pastoral da Terra, em Conceição da Aguaia, também conheciam o Pedro, a gente teve muitas reuniões juntos, teve muitas viagens. E ele não era de marcaria, a gente andava de um homem, muito pesquisando a parte, e eu tinha acesso a ele, eu não era de uma transia, a gente andava, andava de um bicicleta, virava de um bicicleta, ele andava, andava a cavalo também, e os jovens, é uma figura que me marcou muito, que eu considero o santo, o Pedro da Condá, seguramente esse santo. Era um homem muito comprometido com a Palavra de Deus e com as críticas sociais. ele fez denúncias importantíssimas, que marcavam a história da luta social brasileira e da igreja brasileira. Ele tem a ordenação dele, muito interessante, muito importante, marcou demais, e ele fez um documento, que seguramente não foi o primeiro, digamos, o trabalho escravo contemporâneo, não foi o primeiro. E, hoje, os documentos precedem, o texto da Cunha, já, nos anos 20, o novo mestre sobre o escritório da Cunha, antes da Cunha, Tomás da Baixa, e outros. Mas, o documento que ele foi apresentado, teve maior repercussão. Foi um documento em que ele apontava o sistema, o escritório da Cunha, e dava as razões. As razões não eram assim nem mais, eram frutos de uma política de Estado. Ele observava um modelo econômico que estava sendo apresentado na Amazônia, que era um modelo de concentração de terras, de destruição do ambiente e de escravização de pessoas, de muitos assassinatos. O próprio prêmio, fizeram uma palma, e um dia, marcado, um padre que estava com ele, um padre, um líder de judeus de órgão, em geral, porque, provavelmente, imaginaram que o padre era com ele. O padre estava bem vestido, ele usava de sandália de dinheiro, ele usava de escritório. Simples, olhando para ele, não podia se imaginar que era o bispo, mas seguramente o ambiente era com isso, uma repercussão, porque tinha muitos vistos, alguns textos aqui presentes, através das imagens, que repercutiam as denúncias de Pedro. Havia um novo Papa Paulo Seixo, que gostava do governo de Jornalho, então, o emirante católico, o serviço dele é capaz, apesar da censura, das armas de todo o governo, tiveram muitas execuções. E, seguramente, o que foi importante é que um dos sondadores do município de gerência missionária, e que foi um dos sondadores da Comissão Nacional da Terra. O Pedro é inspirador por muitos, muitas pessoas, foi e continua sendo, e que ele continue nos inspirando, com os 12 anos que a minha família do meu amigo, o doente do seu filho, o doente do seu filho, o do José da Abertura, e o doente do seu filho, do José da Abertura, e temos também como a nossa Bacarilha Maria, Nós tivemos muitas pessoas que o conheceram. E quando dão de artigos em Conceição da Radar, muitas vezes o Pedro esteve do rosto. Você lembra do rosto? Às vezes eu dormia em igreja, entre as duas águas, né? Eu fiz dificuldade para ele, mas ele disse não. A rede entre as duas águas eu não posso calar, né? Porque ele está em mente, a igreja é inspirador da igreja. A igreja busca emprego, revistos tão interessantes e tão inspiradores em uma vida mais homogélica, mais próxima de Jesus e do seu filho. Amém. Amém.